Tudo pronto? Dona Rony em quarto, John Song em quinto, fim da linha próximo em sexto, em sétimo afastado o dedinho, oitavo Joss Whedon, entram pela variante, Olímpico Equador meio cobre vantagem, Aristocrata corre em segundo, Dona Rony em terceiro, Allen em quarto e fim da linha lá por fora em quinto avançando, em sexto por dentro John Song em sétimo dedinho, já vão se aproximando da curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Olímpico Equador é ponteiro Aristocrata e cá por fora o fim da linha, vai avançando pisar os 400 do vencedor, o fim da linha avança por fora, já tomou a terceira, tomou a segunda e vem junto com o Allen e passa a dominar a situação, Allen por dentro e fim da linha, cabeça com cabeça, o Allen por dentro, o fim da linha por fora, perfeitamente emparelhado, o Allen tem cabeça e pescoço em vantagem, o fim da linha corre em segundo, Allen, fim da linha, Allen, fim da linha, Allen tem um corpo inteiro, o fim da linha em segundo, Allen, fim da linha, cruza uma faixa final, primeiro para Allen, segundo para fim da linha, depois dedinho, John Song